Olá, bem-vindos ao canal Enfermagem na Real. Eu sou a Ruthiana e hoje vamos falar sobre a rubéola, uma doença altamente contagiosa. Em continuidade ao controle de doenças transmissíveis, no tema de hoje vamos falar sobre os agentes etiológicos da rubéola, o reservatório, a forma de transmissão, como é feita a prevenção e o diagnóstico, os principais sintomas e tratamento, a notificação, precaução, as principais complicações e na conclusão faremos um resumo dessa aula. Se você quiser baixar a quinta edição do Guia de Vigilância e Saúde 2022, o link do guia está na descrição desse vídeo. E se ainda não assistiu os vídeos anteriores sobre o controle das doenças, sobre a influenza, doença meningocócica, coqueluche, difiteria e sarampo, o link está na descrição desse vídeo. O tema de hoje é sobre a rubéola. A rubéola é uma doença aguda de alta contagiosidade, que é transmitida pelo vírus de gênero rubivírus da família Matona viridae. A importância epidemiológica da rubéola está relacionada ao risco de aborto, natimorto e a síndrome da rubéola congênita, que atinge o feto recém-nascido, cujas mães se infectam durante a gestação. O reservatório é o ser humano. A transmissão da rubéola acontece diretamente de pessoa a pessoa, por meio das secreções nasofaringes, expelidas pelo doente ao tossir, respirar ou falar. Então, o vírus é disseminado por gotículas ou pelo contato direto com pessoas infectadas. Crianças que nascem com rubéola podem transmitir o vírus por até um ano. Por isso, devem ser mantidas afastadas de outras crianças e de gestantes. A rubéola é uma doença imunoprevenível através da vacinação. A vacina é a tríplice viral, que é a SRC, e ela protege dos vírus do sarampo, cachumba e rubéola. A vacinação é administrada da seguinte forma. Nas crianças, é uma dose da tríplice viral aos 12 meses de vida e uma dose reforço da tetravalente aos 15 meses de idade. Para quem tem mais de 12 meses e não recebeu a vacina, a administração é da seguinte forma. É dos 12 meses aos 29 anos de idade, são duas doses. E quem tem mais de 30 anos, dos 30 aos 59 anos de idade, é uma dose, uma dose única. Lembrando que os profissionais da saúde devem receber duas doses. O bloqueio vacinal deve ser realizado em até 72 horas após a identificação do caso suspeito ou confirmado, pois esse é o período máximo em que é possível interromper a cadeia de transmissão da doença e assim evitar a ocorrência de novos casos. A suscetibilidade é geral, afetando crianças e adultos em todo o mundo. A imunidade ativa é adquirida por meio da infecção natural ou por vacinação. Os filhos de mães imunes podem apresentar imunidade passiva e transitória até os 9 meses de idade. Depois, deve seguir o calendário nacional de vacinação. O diagnóstico é realizado com avaliação clínica dos sinais e sintomas, além de exames laboratoriais, como a sorologia ou RT-PCR específicos, para confirmação ou descarte de casos. Assim, é possível a detecção de anticorpos específicos, IgM e IgG, da rubeula. Existem muitas doenças que se manifestam semelhantes à rubeula, por exemplo, o sarampo, dengue, eritema infeccioso, por isso é importante a realização dos exames laboratoriais. Os principais sintomas da rubeula são febre baixa, echantemas, que são as manchas avermelhadas, iniciam no rosto e depois se espalham para todo o corpo, também conhecidas como rush. Além de coriza, cefaleia, mal-estar, olhos vermelhos, dor ao engolir e mal-estar geral, principalmente dores nas articulações e músculos, além de gânglios aumentados. Não há tratamentos específicos para rubeula, mas sim, para promover o alívio dos sintomas, pode ser indicado o uso de analgésicos e antitérmicos, com prescrição médica, além de repouso e hidratação, para que a pessoa se recupere mais rápido. É importante também que fique isolada, para assim evitar a transmissão da doença para outras pessoas. E a rubeula é uma doença de notificação compulsória imediata. Todos os casos suspeitos de rubeula devem ser notificados imediatamente ao Ministério da Saúde e à Secretaria Municipal de Saúde. Esse é o modelo para fazer a notificação da rubeula congênita, ou seja, para os recém-nascidos cuja mãe foi caso suspeito, confirmado ou em contato com casos confirmados de rubeula. Todo caso suspeito de rubeula deve ser investigado em até 48 horas. Além disso, deve ser considerada a possibilidade de detecção de novos casos. A precaução da rubeula é para a gotícula, e os cuidados são higienização das mãos, uso de máscara cirúrgica para os profissionais da saúde e quarto privativo. O paciente deve usar a máscara se for transportado. As principais complicações podem surgir na rubeula congênita e durante a gestação. A síndrome da rubeula congênita atinge o feto ou o recém-nascido cujas mães se infectaram durante a gestação. A infecção na gravidez acarreta inúmeras complicações para a mãe, por exemplo, aborto e natimorto, e malformações congênitas na criança, como os casos de surdez, problemas cardíacos, lesões oculares e outras. Resumindo então, A rubeula é uma doença aguda, altamente contagiosa, que é transmitida pelo vírus do gênero rubivírus. A rubeula está relacionada ao risco de aborto, natimorto e a síndrome da rubeula congênita, que atinge o feto ou o recém-nascido, cujas mães se infectaram durante a gestação. O reservatório é o ser humano. A transmissão da rubeula acontece diretamente de pessoa a pessoa, por meio das secreções nasofaringes, expelida pelo doente ao tossir, respirar ou falar. Então, o vírus é disseminado por gotículas ou pelo contato direto com pessoas infectadas. Lembrando que crianças que nascem com rubeula podem transmitir o vírus por até um ano. Por isso, devem ser mantidas afastadas de outras crianças e de gestantes. O período de incubação é de 12 a 23 dias. Já o período de transmissibilidade é de 7 dias antes a 7 dias após o início do eixantema. A prevenção é através da vacinação, com a tríplice viral e tetravalente, de acordo com o calendário nacional de vacinação. O diagnóstico é clínico e laboratorial. Os principais sintomas são febre baixa, eixantema, que é conhecido também como rush, coriza, cepaleia, mal-estar e gânglios aumentados. Não há tratamento específico para rubeula, mas sim para promover o alívio dos sintomas, com o uso de analgésicos, antitérmicos, repouso e hidratação. Todos os casos suspeitos de rubeula devem ser notificados imediatamente ao Ministério da Saúde e à Secretaria Municipal de Saúde. Já a investigação tem o prazo máximo de 48 horas. As preocupações são para a gotícula e as principais complicações podem surgir na rubeula congênita durante a gestação, como, por exemplo, aborto, natimorto e malformações congênitas na criança. Nos casos mais graves, pode ocorrer surdez, problemas cardíacos, lesões oculares e outras complicações. O link do Guia de Vigilância e Saúde 2022 às provocações da Anvisa, o modelo de notificação da rubeula e da rubeula congênita, estão na descrição desse vídeo. Peço para você deixar o like para fortalecer o canal. E se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal para receber as notificações de mais conteúdo. Até a próxima aula! E aí Obrigado.